Olá, telespectador, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, no programa Assembleia Convida. Eu sou o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, e tenho a honra de receber hoje a nossa ilustre convidada, a secretária de Estado da Justiça e Cidadania, doutora Heloísa de Souza Arruda. Uma satisfação muito grande recebê-la aqui. A doutora Heloísa é uma renomada procuradora de justiça, ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo por concurso de provas e títulos, está no Ministério Público com muita experiência há algum tempo. Eu fui substituto da doutora Heloísa de Souza Arruda no quarto tribunal do júri da capital. Ela é professora doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e era, até bem pouco tempo, diretora da Escola Superior do Ministério Público. Nós vamos conversar sobre várias questões ligadas ao âmbito da Secretaria da Justiça e acredito que seja um privilégio para você, telespectador, ouvir uma pessoa que, além de secretária, é uma promotora experiente, procuradora de justiça e professora da área do direito penal. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Pelo Luísa, eu queria saber um pouquinho, primeiro, sobre essa atuação da Secretaria da Justiça na área da defesa do consumidor. Para o nosso telespectador saber, o PROCON, esse órgão importante de defesa do consumidor, é ligado à pasta da Secretaria da Justiça. Sob a gestão da doutora Heloísa, o PROCON tem tido uma atuação muito eficiente e rigorosa e tem pressionado, inclusive, as próprias agências reguladoras. Recentemente, nós tivemos um incidente com a Eletropaulo, que toda hora interrompe o serviço de luz aqui em São Paulo. E agora, o PROCON aplicou, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, uma multa de R$ 500 mil para cada atraso acima de quatro horas. Como é que foi essa questão e como é que tem sido a atuação do PROCON, doutora Heloísa? Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, deputado Fernando Capês. É uma satisfação estar aqui, mais uma vez, na Assembleia Legislativa. Em relação às ações do PROCON, eu posso dizer que têm sido muito eficientes. No caso da Eletropaulo, especificamente, eu acho que a população paulistana ficou muito abalada com todos os incidentes que aconteceram e que envolveram quedas constantes de energia. Isto fez com que nós desencadeássemos uma série de ações pelo PROCON, em primeiro lugar, disponibilizando serviços ágeis de comunicação do acontecido e cobrando providências da Eletropaulo. A última ação foi compartilhada com a Procuradoria do Estado. Foi uma ação judicial promovida e, na verdade, o judiciário condenou a Eletropaulo ao pagamento de multa por hora. Ou seja, cada hora que ultrapasse quatro de interrupção, a Eletropaulo é condenada a pagar 500 mil reais. Então, foi uma medida eficiente. A nossa expectativa, sem dúvida alguma, é para o bem da população paulistana, que a Eletropaulo corrija os seus serviços e preste um serviço adequado, como vinha prestando. Então, pode ter sido um deslize e o que nós esperamos é que essas medidas protetivas do consumidor tenham um bom efeito. Muito bem. Quer dizer, é uma atuação, acima de tudo, que eu acho importante, independente. Sem comprometimento, sem rabo preso com ninguém. A Eletropaulo é uma empresa privatizada. Não estava, como não está, proporcionando um serviço de qualidade à população. O PROCON atuou. A doutora Heloísa, que já o fizera antes como representante do Ministério Público, agora como secretária da Justiça, atuou com rigor costumeiro. Eu até vou aproveitar a presença da nossa secretária da Justiça para comentar um projeto de lei que eu apresentei, que está tramitando aqui na Assembleia. Esse projeto obriga os shopping centers, esses departamentos de lojas com mais de 65 lojas, a disponibilizarem um espaço à disposição do PROCON. Caso o PROCON queira instalar uma base de atendimento, ele pode instalar dentro de um shopping center ou desses centros comerciais. Porque aí, esta base de atendimento serve para atender exclusivamente às reclamações de consumidores nesses shopping centers e centros comerciais. Vou te dar um exemplo do que aconteceu com um conhecido nosso, inclusive foi quem nos enviou uma representação. Nós fomos analisar e tinha procedência. Ele comprou um liquidificador em uma loja de eletrodomésticos. Quatro dias depois ele foi trocar. Aí o proprietário dizia, procure os seus direitos. Se de repente já tivesse um posto no próprio shopping para atender às reclamações de todos aqueles lojistas, ele já iria e de repente ele até coibiria de forma mais eficiente. A senhora aqui, no Ministério Público, seja como promotora do júri, nós atuamos juntos, inclusive no caso, para quem não sabe, das torcidas organizadas em futebol. Foi a doutora Luísa que fez o júri do torcedor que matou o Márcio Gasparin batendo com o pau da bandeira na cabeça. Então, a senhora que sempre teve essa atuação firme, como a Secretaria da Justiça vê esse projeto? Seria interessante? Queria a sua opinião a respeito disso. Eu acho que é um projeto magnífico, deputado. Até porque ele pode surtir um efeito rápido ali na concretização dos direitos do consumidor. Porque este consumidor, que não foi atendido, ele terá aí uma via cruz para percorrer, caso ele não seja atendido imediatamente. Ele vai ter que se dirigir ao PROCON ou mandar uma reclamação. O PROCON vai ter de encaminhar a reclamação para a empresa, que enviará a resposta, ou seja, isso demanda tempo. Para não se falar da possibilidade de judicializar este conflito, que é um conflito pequeno e que pode ser resolvido de uma forma muito rápida, caso exista um posto de atendimento. Então, imagino assim, este posto de atendimento do PROCON recepcionando a medida e já mandando chamar o gerente do estabelecimento desse aqui ou suba aqui para nós começarmos a conversar. Ou seja, algo que poderia terminar numa demanda judicial, fazendo com que a justiça fique cada vez mais morosa, pode ter uma solução muito rápida e eficiente. Então, eu parabenizo o deputado por essa iniciativa. Nós esperamos que o projeto seja aprovado e da nossa parte. Eu já quero dizer que o PROCON está à disposição para colaborar no que seja necessário. Olha, essa é uma grande notícia. Eu fico muito satisfeito. Vocês puderam ver a doutora Heloísa, que eu repito, professora, doutora, procuradora de justiça, foi integrante do Conselho Superior do Ministério Público, uma pessoa com larga experiência na defesa dos direitos do cidadão. E ela dizendo, a instalação de um posto do PROCON dentro de um shopping center ou de um centro comercial, permite que o consumidor lesado vá diretamente no próprio local, no próprio ambiente, fazer a sua reclamação. E essa notícia de que a Secretaria da Justiça apoia o projeto é muito importante e, com certeza, quem vai ser beneficiado é o consumidor. Porque, ao apoiar esse projeto, vai ter mais próximo PROCON para receber as reclamações. Ótimo. Realmente fiquei muito satisfeito. Mas eu queria agora fazer uma pergunta sobre um tema que o governador Geraldo Alckmin está acompanhando muito de perto. Ele elaborou um projeto de lei proibindo a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos em estabelecimentos comerciais em São Paulo. Estabelecendo uma série de punições, inclusive o cancelamento da inscrição estadual do estabelecimento. É um projeto, eu tenho um projeto similar a esse, ele não é amplo como o projeto do governador, mas ele previa exatamente esta penalidade também, que eu acho correto e muito adequado. Acontece que esse projeto, como tem a simpatia da casa, ele deve ser aprovado em breve. Só que a doutora Luísa de Souza Arruda tem a grande missão, porque dependendo da atuação do PROCON, órgão subordinado à Secretaria da Justiça, essa lei que visa proteger o menor, a impedir que o menor tenha contato precoce com o álcool, que é a porta de entrada para drogas mais perigosas, depende agora da Secretaria da Justiça, do PROCON, a lei pegar ou não pegar. Se vai ser uma lei que vai dar certo ou vai ser simplesmente tinta no papel. Como é que o PROCON pretende, já existe uma estratégia, como é que a senhora, com a sua experiência, pretende dar vazão a isso? Então, será uma atuação conjunta na fiscalização do PROCON e da vigilância sanitária, tal qual aconteceu na lei antifumo. Então, o PROCON e a vigilância sanitária visitarão os estabelecimentos, todos os estabelecimentos que em tese vendem bebida alcoólica. Isso significa supermercado, bares, restaurantes, postos de combustível, porque isto virou uma questão sem controle. Os jovens vão ao posto de combustível não para abastecer o carro, até porque eles são menores e não podem guiar, mas eles vão lá para comprar bebida alcoólica e por vezes o posto disponibiliza lá um aparelho de som e eles fazem verdadeiras festinhas nos postos de gasolina menores ingerindo bebida alcoólica. Então, o PROCON e a vigilância sanitária vão realizar atividade de fiscalização. A responsabilidade pela venda, pela comercialização e pela utilização da substância alcoólica pelo menor no estabelecimento é do gerente ou do dono do estabelecimento. Então, é ele que tem que fiscalizar se tem um menor no seu estabelecimento bebendo, porque a punição vai para o estabelecimento comercial, que será multado, poderá ser fechado, poderá ser impedido de comercializar. Então, nós estamos transferindo para ele essa responsabilidade. Porque senão, deputado, fica muito cômodo dizer assim, ah, mas eu não sabia que ele era menor. Ou então, ah, quem deu a bebida para ele foi o maior que está com ele. Não. Então, o dono do estabelecimento, seus prepostos, os garçons, os frentistas do posto de gasolina, tem que participar dessa atividade de fiscalização. E eu vou dizer mais, este é um compromisso que nós achamos que tem de ser de toda a sociedade. Nós temos uma grande expectativa, deputado, que a lei pegue. Como pegou a lei antifumo? Ninguém suportava mais estar dentro de um avião e a pessoa fumando. Dentro de um restaurante, as pessoas com as suas famílias e os fumantes fumando. Então, a nossa expectativa é de que a população participe desta campanha. Que a população denuncie a venda de bebida alcoólica para menores. Não é possível que os nossos jovens, antes de completar 18 anos, já estejam envolvidos com episódios de embriaguez e até de alcoolismo. A lei tem um sentido. Ela não veio do nada. Ela veio de uma pesquisa feita durante algum tempo por órgãos vinculados à Secretaria da Saúde e que deram conta de que os episódios de alcoolismo de crianças, deputado, estão crescendo. E que dentro de um mês, os nossos adolescentes têm apresentado, no mínimo, um episódio de embriaguez total. Então, eu acho que a lei vai pegar. A população vai ajudar para que isso se concretize. Olha, isso é importante. Porque depende muito da fiscalização do cumprimento da lei e a sua eficácia. E o que a doutora Luiza colocou tem muito sentido. O dono do estabelecimento coloca as mesinhas, às vezes, na calçada, ali no posto de gasolina, como a doutora colocou, e não quer saber. Diz que não é responsabilidade dele fiscalizar. Agora passou a ser. A lei vai estabelecer a ele, atribuir a ele esta obrigação, bem como as consequências. E fica importante, tem uma força-tarefa que vai ser feita, então, não é? Vigilância sanitária e PROCON, que vão percorrer os... Isso no Estado inteiro? No Estado inteiro. No Estado inteiro. Como nós temos postos do PROCON no Estado inteiro, então, nós também temos como expandir esta fiscalização. Vai ser feito um convênio com os municípios, para a vigilância sanitária municipal também, ou vai ficar em a casa dos... Onde há vigilância sanitária no município, ela também participa. Mas como o PROCON tem uma abrangência maior dos municípios, nos municípios a responsabilidade maior será do PROCON. São Paulo, que é um Estado, né? 20 milhões de pessoas entre São Paulo e Grande São Paulo, a atuação será forte, será efetiva do PROCON e da vigilância sanitária. Fica lançado, então, o aviso, você comerciante, que muitas vezes é descuidado, ou, me desculpe aqueles que for, inescrupuloso, e muitas vezes quer fazer, em cima da desgraça de um menor, um lucro fácil. Nós precisamos lembrar que 80% dos casos de dependência em drogas corresponde ao álcool. 80% o álcool, 6% a maconha e aí vem as demais drogas. Portanto, o álcool é a porta da entrada. Existem, infelizmente, pais que criminosamente fazem uma prática chamada batismo. Dão para crianças de colo, dão um golinho na cerveja para acostumar o paladar. Infelizmente, uma falta de informação muito grande e a secretária da Justiça está dizendo aqui, com a sua experiência de promotora, repito, doutora Luísa e eu também atuamos muito tempo no Tribunal do Júri e ela traz toda esta formação de defesa dos direitos, de proteção da sociedade e é muito importante. Ela está dizendo que vai ser feita uma atuação efetiva de fiscalização. Agora, doutor Luísa, uma coisa leva a outra. Falamos de álcool, vamos falar das drogas, da criação da coordenadoria de políticas sobre drogas. Aqui na casa existe uma frente parlamentar, que é a frente parlamentar de combate ao crack. Nós estivemos, inclusive, visitando a Cracolândia. Eu escrevi um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em que eu defendo a internação compulsória em casos extremos. Quando aquele dependente está jogado na rua, abandonado pela família, perdeu completamente a autodeterminação. Eu queria que a senhora desse um panorama geral sobre essa atuação no que diz respeito às drogas, a ação da coordenadoria de políticas sobre drogas, o conselho estadual de antidrogas, enfim. Como é que está o trabalho da secretaria nesse aspecto? Então, a coordenadoria é uma criação, eu fico muito feliz em dizer, deputado Capês, da nossa gestão. Então, nós chegamos à Secretaria da Justiça e consideramos que esta questão das drogas é uma das mais graves hoje para a nossa juventude e para os adultos também. Esta mazela da Cracolândia, que o deputado bem conheceu aí nesta visita que fez, compõe esta frente tão importante de parlamentares. Então, nós constatamos, resolvemos criar a coordenadoria. A coordenadoria tem um objetivo de ser, de ligar ações. Ela tem o objetivo de identificar boas práticas no Estado inteiro, nas mais diversas áreas, educação, saúde, na própria área da justiça e fazer com que estas práticas sejam replicadas para o Estado todo. Nós sabemos que existem muitas atuações importantes, interessantes, e por vezes o município já está resolvendo o seu problema. Por que não pegar esta boa prática e replicar nos demais? Então, a coordenadoria, ela congrega ações das demais secretarias de Estado também. É claro que a Secretaria de Justiça não tem como, ela própria, criar mais leitos para internação. Quem vai fazer isso? A Secretaria da Saúde. É claro que a Secretaria da Justiça não tem como incluir, ela própria, no currículo dos alunos, maiores orientações sobre drogadição. Mas a Secretaria da Educação pode fazê-lo. Então, agora, veja como já estamos caminhando bem. Já realizamos a primeira reunião e vamos realizar a segunda do comitê intersecretarial. Cada secretaria mandou um representante e nós já estamos conversando para elaborar um projeto para o enfrentamento destas questões. Além disso, nós estamos caminhando o Estado todo para replicar, criar comitês municipais. Isso é uma coisa importante, não é? São os municípios que concretizam as ações. Também isso. E, claro, promovendo debates, promovendo discussões. Porque é claro que nós não temos verdades absolutas a respeito deste tema. Então, precisamos conversar sobre isso. Então, serão vários os encontros, as oportunidades que nós teremos. Com certeza o deputado será convidado a participar de todas elas, né? Pela sua grande experiência, pelo seu grande comprometimento com esse assunto. Então, nós queremos conversar. O objetivo é que nós façamos uma ação conjunta. O governo e a sociedade. Os três poderes envolvidos e a sociedade. Para dar resposta, para eleger as melhores práticas neste assunto. Essa é uma notícia muito importante. E note uma coisa. Os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, que mais investiu em programas de repressão às drogas, confessadamente está perdendo a guerra para o narcotráfico. Porque esta guerra, lá nos Estados Unidos, está sendo travada principalmente e quase exclusivamente no campo da repressão. O que a doutora Heloísa de Souza Arruda? Sobretudo pela sua experiência em se comunicar. Foi promotora do júri há muito tempo, é professora. Então, ela logo detectou como educadora a importância de fazer o trabalho na área da prevenção. Ou seja, ir até o jovem, é isso através da coordenadoria, verificar as iniciativas do município, travar essa guerra no verdadeiro campo de batalha, que é a mente do jovem. Eu mesmo, secretário, tenho feito de maneira, eu diria, quase que episódica, porque qual a estrutura que nós temos? Eu tenho percorrido escolas públicas no interior do Estado e aqui, fazendo palestras motivacionais e que sirvam como um alerta à questão das drogas. E isso que é importante. E eu até sugeri à Vossa Excelência, pela sua experiência como promotora, nós temos, pela nossa formação, nós temos essa maior facilidade de comunicação, e acho que seria importante para os jovens alunos da rede pública ouvi-la, ouvir a sua história como profissional, a sua trajetória, que as pessoas não conhecem, mas é uma história bonita. E isso tudo serve de exemplo, de motivação. Então, essa coordenadoria está de parabéns por fazer este tipo de trabalho. E eu queria a sua opinião sobre um projeto que nós apresentamos aqui na casa. É que aqui na Assembleia as coisas demoram para votar. Nós estamos tentando mudar essa dinâmica, mas olha, tem mais de 300 projetos na ordem do dia. Um dos projetos inclui na matriz curricular da rede pública uma aula sobre os efeitos nocivos das drogas. E cria um programa de capacitação dos professores da rede pública para que a todo momento, não importa a matéria, estejam conversando com os alunos sobre drogas e trazendo as famílias para dentro da escola para conversar e interagir sobre este assunto. Então, eu queria saber qual a opinião da senhora sobre isso e, eventualmente, isso também está incluído no trabalho da coordenadoria. Eu sei que, embora seja secretária da Educação, mas a coordenadoria faz um trabalho de integração, não é, secretária? O que é que a senhora falasse sobre isso? Deputada, eu acho que essa é uma prática magnífica. Então, assim como o deputado falou da minha experiência, eu tenho certeza, já assisti as suas palestras motivacionais e posso dizer que são maravilhosas. Então, eu tenho certeza que o deputado vai se juntar a nós nessa caminhada, nessa batalha, né? Serão muitas as palestras proferidas aí pelo Estado de São Paulo todo. Eu acho que esse projeto é fantástico. Eu acho que a questão ainda está sendo pouco tratada ou tratada de uma forma muito branda pelas escolas. Eu acho que as escolas precisam começar a falar mais desse assunto, não é? Falando dos problemas nocivos, resultantes da drogadição, não é? E, por vezes, tem que ser pequenininho, tem que ser ainda para as crianças. Eu não sei exatamente o meio, como isso se faz. Porque, por vezes, falando só do aspecto negativo, sendo uma palestra chata, a criança vai dizer assim, ah, mas esse assunto é muito sem graça. Mas nós temos que descobrir o modo de chegar nesta população jovem, não é? Como é que vai ser? Vai ser por meio de uma história? Vai ser um filme? Ou seja, atividades motivacionais, sem dúvida alguma, que possam ter efeito aí sobre os jovens. Então, acho maravilhoso esse projeto de lei. Espero que ele seja logo aprovado, deputado. Olha que interessante. Nós estamos conversando com a secretária da Justiça, a procuradora do Ministério Público, doutora Heloísa de Souza Arruda, sobre a atuação da Secretaria da Justiça. Já vimos que a Secretaria da Justiça fortaleceu e intensificou a autonomia do PROCON, chegando, inclusive, a atuar em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado para multar a Eletropaulo no caso da interrupção da prestação dos serviços da Eletropaulo. Que também o PROCON vai fiscalizar com muito rigor a proibição de venda de bebida alcoólica a menor, que existe em lei federal e está sendo agora detalhada essa proibição com uma série de consequências, como o cancelamento da inscrição estadual aqui no Estado. Então, o PROCON está tendo uma atuação muito forte de combate à venda de bebida alcoólica e de fiscalização de empresas que são acostumadas a useiras e vezeiras em lesar o consumidor. E conversamos também sobre essa questão das drogas, essa coordenadoria de política sobre drogas vai fazer com que a Secretaria da Justiça procure otimizar e coordenar todos os esforços nessa área e entrando em contato e conversando com os estudantes de toda a rede pública. Muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos para falar muito mais com a doutora Heloísa de Souza Arruda, Secretária da Justiça do Estado de São Paulo. Até já. Voltamos ao nosso programa Assembleia com Vida com a Secretária da Justiça e Cidadania, doutora Heloísa de Souza Arruda, que também é procuradora do Ministério Público de São Paulo e professora da Pontifícia Universidade Católica. Falamos do primeiro bloco, da atuação do PROCON e da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas. Vamos agora avançar um pouco mais em outras áreas dessa importante secretaria. Eu diria, talvez, a mais importante, porque cabe ao secretário da Justiça representar o governador em todos os eventos na sua ausência. Eu venho, então, agora perguntar sobre uma questão que mexe muito com todos nós enquanto seres humanos. Infelizmente, existe isso no mundo. Jesus Cristo aqui esteve há dois mil anos pregando o amor entre todos, o respeito, que todos nós somos essencialmente iguais e, se me permitem, filhos de Deus. Eu estou lendo uma biografia muito interessante sobre a vida de Jesus Cristo, escrita pelo biógrafo inglês Paul Johnson, e muito interessante. E, lamentavelmente, são coisas que, como promotor, nunca entraram na minha cabeça. Mas, como ser humano, muito antes de entrar no Ministério Público, já não entrava. É a questão do preconceito, do ódio recalcado, traduzido no desprezo ao ser humano, que, infelizmente, existe. A homofobia, a pessoa é discriminada em razão da sua orientação sexual, em razão da sua origem social, do local de nascimento. Enfim, a Secretaria da Justiça faz um trabalho muito forte, inclusive aplicando multas, estabelecendo processos. Como é que está essa questão da Secretaria da Justiça no combate ao preconceito, que, em São Paulo, nós temos visto manifestações ainda muito fortes, muito arraigadas de setores retrógrados. Como é que a Secretaria da Justiça tem feito isso? A Secretaria da Justiça tem recepcionado as denúncias de racismo e de homofobia. O que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que foi vítima de uma manifestação racista ou homofóbica pode nos procurar pessoalmente, telefonar, denunciar... Ah, pode procurar a Secretaria da Justiça? Sim, a Secretaria da Justiça. É importante, é importante, preste atenção no que está sendo dito. Nós temos duas coordenadorias, uma para políticas para a população negra indígena e outra para a diversidade sexual. Então, a Secretaria da Justiça pode ser procurada, nós recebemos a pessoa, coletamos a sua informação e, a partir daí, se houver a possibilidade de nós instaurarmos um processo, nós instauramos. Eu digo de ter a possibilidade, deputado, pelo seguinte, por vezes a pessoa chega lá na Secretaria e diz assim, ah, eu estava passando na rua e lá do prédio alguém gritou. Aí nós não temos como identificar. A não ser que seja um prédio pequeno, mas é difícil. Então, por vezes, nós não temos como identificar quem foi o autor da manifestação homofóbica ou racista. Mas se nós tivermos, ao menos, como investigar, nós fazemos isso. Então, recepcionamos a denúncia, instauramos o processo e produzimos a sentença. Uma sentença que pode ser condenatória ou de absolvição. Condenatória impondo, eventualmente, multa, porque é claro que não é um processo criminal. É um processo administrativo. O que tem de importante, deputado, é que o número de denúncias tem aumentado. É claro que isso revela a possibilidade de também as manifestações homofóbicas, no caso da homofobia, também terem aumentado. Mas eu acho que tem um fator importante, que é o fato de as pessoas estarem denunciando mais. Então, a pessoa que é vítima de uma manifestação homofóbica, por exemplo, ela não está mais querendo aceitar isso como sendo uma coisa natural. Não. Ela se empodera da sua condição de ser humano e diz assim, eu não vou mais aceitar isso por conta da minha orientação sexual. Eu vou denunciar. Esses episódios acontecidos na Avenida Paulista, nos últimos tempos, que resultaram em agressões físicas gravíssimas, lesões corporais, natureza grave para as vítimas, surtiram um efeito no âmbito da Secretaria da Justiça. O aumento de denúncias de homofobia. Em relação ao racismo, também tem aumentado as denúncias de racismo. Muito bom. E a pessoa que se sentir prejudicada, ofendida, desprezada, magoada, ela pode recorrer à Secretaria da Justiça por e-mail, por carta, por telefone? Entra no site da Secretaria. Entra no site, não é? O site da Secretaria. O deputado me permite? Perfeita, por favor. É www.justica.sp.gov.br Se puder depois colocar embaixo, www.justica.sp.gov.br E ali estão os links. Já aparece? Isso, estão os links para as diversas coordenadorias. O atendimento também pode ser feito por telefone. A pessoa telefona, mas nós pedimos que a pessoa compareça se ela quiser. A não ser que se trate de uma denúncia anônima. O que também pode acontecer. Sendo anônima, mas tendo a viabilidade, ou seja, não sendo algo totalmente inusitado, vazio de pertinência, nós podemos desencadear sim uma investigação. Isso é muito importante que o nosso telespectador saiba. No estado de São Paulo existe uma lei que pune com multa o preconceito manifestado em razão da orientação sexual. E essa multa, para ser imposta, ela depende de um processo administrativo. E esse processo é instaurado pela Secretaria da Justiça. No site da Secretaria da Justiça, você acessa o e-mail para poder encaminhar esta denúncia. e, em seguida, é feita a apuração. É importante que se diga, é uma lei estadual, portanto, ela estabelece multa administrativa, já que a competência para legislar em matéria penal é do Congresso Nacional. Sem prejuízo desse processo administrativo e da multa, tem o processo criminal ainda, com base na lei de racismo. Então, quer dizer, existem várias consequências. Eu fico feliz de ver a doutora Heloísa, que é uma promotora de carreira, à frente da Secretaria da Justiça, porque ela, na verdade, conhece bem essa área, praticou isso durante toda a sua vida profissional e está levando essa experiência para a Secretaria da Justiça. Inclusive, um fato curioso, a senhora é filha, o seu pai é cearense? Sim, sim. Meu pai é nascido no Juazeiro, do Ceará. Veio para São Paulo muito pequeno, mas nasceu no Juazeiro. E tem um episódio interessante, deputado, porque, na verdade, os meus avós foram ao Juazeiro para ser abençoados pelo padre Cícero. Padre Cícero. Padre Cícero, é. Exatamente. Tanto que eu tenho um tio e irmão de meu pai que chama-se Cícero, né? Porque a família tinha que ter um Cícero. E foi o padre Cícero que disse para os meus avós, vá procurar emprego em São Paulo, as coisas aqui estão muito difíceis, a seca terrível no Nordeste. Meus avós vieram para o interior de São Paulo, né? E aqui criaram os filhos e, felizmente, meu pai foi um homem bem-sucedido, trabalhador, nordestino e muito bem-sucedido. Eu tenho muito orgulho dessa minha origem. Olha, e nós agradecemos ao saudoso Padre Cícero ter dado esse conselho. Sim. Porque para cá veio a doutora Heloísa, o seu pai da doutora Heloísa, consequentemente você é... Eu sou paulista paulistana, né? Nós temos aqui a nossa paulistana e que está fazendo um grande trabalho. E depois eu vou falar sobre isso. Minha colega de Ministério Público, a doutora tem 25 anos de carreira no Ministério Público, eu tenho 23 para 24 anos de carreira, nós trabalhamos juntos no 4º Tribunal do Júri. Eu realmente, não apenas amizade, eu tenho um coleguismo, uma admiração muito grande pelo trabalho da doutora Heloísa e estou muito feliz, como homem público, de ver uma pessoa com essa seriedade, com esse cabedal profissional, essa experiência, estar à frente de uma secretaria importante, porque lida com a defesa de direitos do cidadão, na era do consumidor, na proteção na questão das drogas, e nessa questão do preconceito, que realmente é algo que a gente não pode aceitar, humilhar uma pessoa, desprezar uma pessoa, fazer alguém se sentir diminuído, não há nada mais abjeto, desprezível da condição humana do que fazer isso com o semelhante. Então, parabéns pelo trabalho, doutora Heloísa. Bom, nós estamos falando aqui do, agora, de uma outra área da Secretaria da Justiça, que é o ITESP, terras do Estado de São Paulo, que também promove os assentamentos dos chamados sem terra. e eu queria aqui a senhora falar sobre o projeto de compra pelo Estado, de produtos ali feitos no próprio assentamento. Como é que está esse trabalho do ITESP, que também é um outro órgão subordinado à Secretaria da Justiça? O ITESP é uma preciosidade, eu costumo dizer, porque ele presta atendimento nos assentamentos, ele faz um trabalho magnífico de regularização fundiária, e quando eu falo de prestar atendimento nos assentamentos, eu quero dizer, orientação para os nossos assentados, em terras do Estado, são assentados, e nós estamos ali, prestando auxílio para que eles possam produzir. A produção, deputado, é magnífica, é linda. Eu tenho andado aí pelo Pontal do Paranapanema, pela região do Vale do Ribeira, e posso dizer que o homem assentado produz muito. E nós não temos, por vezes, ou essas pessoas não têm, por vezes, como fazer o escoamento dessa produção. Então, nós pensamos no seguinte, por que o Estado não compra os produtos dos assentamentos? Mas aí nós fomos mais longe. Não só dos assentamentos, de qualquer forma de produção familiar. Aquele pequeno produtor, que produz, por exemplo, que tem lá uma horta, mas que não é só para a sua família, que pode vender um pouco. Então, é o fruto da produção familiar. Os quilombolas, eventualmente os indígenas, os assentados, e o pequeno produtor familiar. O Estado, como comprador dos alimentos, o Estado é um grande, ele adquire muita comida. Tem que sustentar escolas, merendo escolar, presídios, hospitais. Então, por que não, uma parcela desta aquisição, não ser feita com o produto da agricultura familiar? O projeto foi apresentado ao governador, e encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa. Está aqui, deputado. Então, nós esperamos que seja dado a ele uma agilidade, porque os nossos produtores rurais familiares, o pequeno produtor, o assentado, o quilombola, estão na expectativa, para que eles também possam melhorar cada vez mais a sua vida. Olha, é uma ótima notícia, principalmente o fornecimento desses alimentos supervisionados para merenda escolar. Esse projeto de terceirização de merenda, já não estão mostrando que não estão funcionando mesmo, e acho que nós temos que realmente estimular a produção desses assentamentos. o projeto está aqui, nós precisamos aprová-lo rapidamente. Vamos, inclusive, já fica um pleito da Secretaria da Justiça para isso. Eu acho muito importante. Nós temos que apoiar mais essa atuação da Secretaria da Justiça. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que mais, talvez, esteja diretamente ligado ao nome da Secretaria. Secretaria da Justiça, o funcionamento da Justiça. Eu apresentei uma PEC aqui, secretária, subscrita por mim e pelo nosso querido deputado Antônio Salim Curiati, deputado Deca Campeão, tem dez mandatos aqui. Deputado Curiati, eu apresentamos uma PEC, foi subscrita por mais de um terço da casa, propondo a autonomia financeira do Poder Judiciário. Ou seja, cada processo que é instaurado, há o pagamento de custas e emolumentos. A Constituição Federal determina que estas custas e emolumentos fiquem à disposição da Justiça. E nós queremos apenas que seja criado um fundo no Judiciário, com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que os recursos provenientes de custas e emolumentos fiquem no próprio Poder Judiciário. Isso agilizaria a tramitação dos processos. Além disso, eu apresentei um projeto de lei aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, que cria o primeiro Código de Procedimentos do Estado de São Paulo. Como o Poder Legislativo Estadual não pode legislar em matéria de processo, não pode fazer um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, por exemplo, nós fizemos um Código de Procedimentos, detalhando o Código de Processo Civil, apoiado pela OAB, que está na ordem do dia para votar. É que a Assembleia não está votando muitos projetos de deputados. Vamos abrir o olho, vamos trabalhar, vamos votar projetos de deputados. Está certo? Então, eu, como deputado proveniente da área da Justiça, é claro, tenho atuado muito forte nesta área. Mas a pergunta que eu vou fazer à Vossa Excelência é uma pergunta ligada à área da Secretaria da Justiça. Reforma e construção de fóruns. Eu já estive despachando, incomodando a secretária várias vezes. É Potirendaba, é Ibiúna, é Descalvado, é Pirassununga, é Itanhaém, é Cubatão. A gente tem ido bastante, digamos assim, postular pelas reformas de fóruns em todo o Estado. E vamos, justiça seja feita. Essa questão tem avançado muito no governo estadual, os fóruns têm sido beneficiados, ainda muita coisa há a ser feita para dar condições para o público ir até lá ser bem recebido. Está se falando, doutora Heloísa, numa parceria público-privada para a construção de fóruns? Pois é, deputado. Como é que é isso? Foi uma ousadia nossa, viu? Mas que eu acho que vai dar certo. Então, nós imaginamos o seguinte, nós temos pedidos de grande vulto para construções de fóruns muito grandes, como é o caso de Guarulhos, como é o caso de Botucatu. Então, nós temos áreas muito grandes, presidente prudente. Então, o que é que nós pensamos? Por que não construir estes fóruns por meio de parceria público-privada? Estudamos o assunto, consultamos especialistas e apresentamos o projeto para o governador. E ele disse que sim, que é possível, que nós tocássemos adiante. Procuramos, então, o secretário do planejamento e o nosso projeto já está encaminhado dentro da secretaria do planejamento, que é a que cuida das parcerias público-privadas. Então, amanhã cedo, às 10h30, o nosso governador vai, amanhã não, desculpe, quarta-feira, não, é amanhã sim, desculpe, amanhã às 10h30, o nosso governador vai assinar a abertura da chamada para interessados, nas parcerias público-privadas, nas mais diversas áreas. Então, para a construção de fóruns, para a construção de, para vários setores do governo, entre eles, o dos fóruns. Olha que espetáculo. Então, isso é uma coisa muito boa. É uma ideia arrojada, então é preciso uma pessoa com uma mentalidade moderna, para frente, prospectiva, como tem a nossa secretária. E o seguinte, o orçamento, o Estado, o governo do Estado de São Paulo não fabrica dinheiro. O dinheiro é produto de arrecadação de impostos. Então, nós temos aí 30% é comprometido com a área da educação, você tem 15% com a área da saúde, tem o serviço de rolagem de dívida, tem 39% que se gasta com a remuneração de pessoal, custeio dos servidores públicos, tem que ter uma parte para investimento, para o Estado crescer, tem que remunerar os fóruns, dar aumento para os servidores que postulam com justiça, melhoria de condições. Então, chega um momento que há um limite. Então, você tem o fórum, a população em alguns lugares, o Estado de São Paulo, aguardando no sol, do lado de fora, ser chamado para participar da audiência. E o Estado tem que resolver isso. A demanda é cada vez mais crescente, nós vemos numa sociedade conflituosa, os processos chegam ao fórum em grandes volumes e a população acaba indo lá também. Então, essa medida é uma medida inteligente, porque chega um ponto que ou você aumenta a insuportável carga tributária e com isso aumenta os custos dos produtos que são comercializados, ou cria uma visão inteligente. Doutora Luiz, meus parabéns, eu espero que esse projeto avance. Eu também, deputado. Da minha parte, pelo menos da minha parte, eu dou apoio integral que eu puder fazer aqui na Comissão de Justiça, na Assembleia, com os colegas, vou conscientizá-los dessa necessidade, dessa importância. E fico mais uma vez orgulhoso que vossa excelência tenha tido uma ideia como essa e que o nosso governador a tenha recebido de bom grado. Espero que o projeto logo chegue aqui na Assembleia e que a gente possa aprová-lo. Agora, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão da área de direitos humanos. Aqui na Assembleia, nós realizamos um seminário internacional. Nós tivemos a honra de receber a então professora doutora Heloísa de Souza Arruda e secretária da Justiça, com o catedrático da Universidade de Lisboa, o professor Eduardo Vera Cruz. Eu estou fazendo uma coisa diferente aqui na Assembleia. Eu estou começando a realizar seminários nacionais e seminários internacionais e trazendo a população, porque é aberto, é absolutamente aberto o evento, para dentro da Assembleia, para ouvir temas interessantes sobre direito, ligados à área do direito. E o professor Eduardo Vera Cruz, que é conselheiro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é um catedrático, uma pessoa importante e amigo da doutora Heloísa de Souza Arruda. Como é que está essa atuação na área dos direitos humanos e como o professor Eduardo Vera Cruz atuou com relação a isso, ou está atuando ou vai atuar? Bom, então, é claro que a nossa expectativa é que haja uma expansão do conhecimento das ações na área dos direitos humanos. Nós pensamos, deputado, na criação de um centro de estudos de direitos humanos no âmbito da Secretaria da Justiça. Estamos pensando em criar isso, não é? E, assim, algumas medidas iniciais nós já fizemos. A primeira delas foi convidar o professor Vera Cruz, a exemplo do que o deputado fez, e eu o parabenizo pela sua iniciativa. Foi uma noite muito bonita, de grande aprendizado. Eu acho que todos saíram daqui da Assembleia encantados com a atividade que o deputado promoveu. E nós convidamos o professor Vera Cruz para comparecer na Secretaria da Justiça, que também nos falou sobre as ações da Universidade de Lisboa, e nós também apresentamos a ele as ações da Secretaria. Com que objetivo? Uma universidade tem uma área de pesquisa, e nós consideramos que as nossas ações na área de direitos humanos podem ser objeto de estudo e de pesquisa por universidades internacionais, por universidades estrangeiras. Perfeito. Então, isso foi uma forma de chamar a universidade para dentro da nossa casa. Teremos agora, no dia 1º de setembro, às 11 horas da manhã, a palestra do professor Pablo Fedriani, que é da Argentina, Faculdade de Direito de Buenos Aires, que virá falar sobre direitos humanos e justiça. Então, ele vem falar sobre isso. E nós estamos querendo, então, inaugurar uma série de ações educativas na área de direitos humanos. Muito importante. Criar um centro de estudos de direitos humanos no âmbito da Secretaria da Justiça. Esta é a nossa pretensão e nós vamos fazer. Que espetáculo, não? E o Brasil desperta hoje muito interesse dos países, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, nessa questão dos direitos humanos. Então, a iniciativa sua, e acredito que a experiência acadêmica, como professora, isso contribuiu também muito para esta visão. Eu estava, agora em julho, fui fazer uma viagem, estava em Berlim, na Alemanha, e tinha a Faculdade de Direito. Aí, comecei a me aproximar, estava tendo uma aula, parecia ser do pós-graduação, porque eram poucos alunos. Eu coloquei lá, não falo alemão, né? Tentei ver o que estava acontecendo. Era uma aula sobre o Brasil. Então, é interessante, estava lá o nome do país e o mapa do Brasil, sobre essa questão lá da prostituição infantil. Dava para perceber que era sobre esse assunto que estavam discutindo. Então, está de parabéns, acho que vai ser um centro muito importante. E São Paulo, São Paulo, pela sua vocação cosmopolita, São Paulo é o Brasil. Tudo que acontece no Brasil, acontece em São Paulo. Então, acho que esse Centro de Defesa dos Direitos Humanos está muito bem-vindo. Meus parabéns. Já nos aproximando do encerramento do programa, eu deixei uma última questão para a doutora Eluísa abordar. Em 2003, eu estive na sede da Organização das Nações Unidas, em Viena, com o professor Damásio Jesus, conversando sobre um tema muito importante. Tráfico de seres humanos. Mulheres que são seduzidas com falsas promessas de estrelato na Europa. Quando chegam na Europa, tomam o passaporte, trancam essa pessoa e a obrigam a se prostituir. Ela não tem a quem recorrer, não tem passaporte, normalmente acaba se suicidando. E o tráfico de seres humanos doméstico internacional, sobretudo para a prostituição e prostituição infantil. Como é que está esse trabalho? A Secretaria da Justiça tem também um trabalho nessa área? Sim. Ouvi rapidamente, ainda que no encerramento do programa. Sim, nós temos o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Qualquer denúncia de pessoa em situação de tráfico pode ser apresentada para a Secretaria. Nós vamos investigar, nem que seja para depois dizer assim, não se trata de tráfico de pessoas. Nós temos muitas demandas, deputados, sabe de onde? A aeroporto de Cumbica. A pessoa, por vezes, está saindo ou está chegando. Por vezes, deportada da Europa para o Brasil. E aí nós constatamos que era uma rede de tráfico. Bate, por exemplo, na Espanha. E a Espanha tem regras muito severas de imigração e manda de volta a moça que estava sendo aliciada por um traficante. Então, o núcleo existe, ele é forte, ele é presente, ele realiza um trabalho de rede e nós estamos lá para recepcionar eventuais denúncias de tráfico de pessoas também. Olha, parabéns. E agora, infelizmente, chegou o momento do encerramento do programa. Eu, como membro integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, fico muito feliz de ver uma colega como secretária da Justiça do Estado, um colega como secretário da Segurança Pública, outro como secretário de Transportes, o anterior secretário da Administração Penitenciária, que é o atual secretário da Segurança, também membro do Ministério Público, o anterior secretário da Justiça. Então, a instituição do Ministério Público do Estado de São Paulo, com uma ampla folha de serviços prestados à sociedade, também presta, se me permite, levando esses valores éticos e profissionais para as mais variadas áreas do Estado. Parabéns ao governador Geraldo Alckmin por ter escolhido uma profissional do gabarito da professora doutora Heloísa de Souza Ruda, procuradora de Justiça, para ser sua secretária da Justiça e Cidadania. Muito obrigado ao nosso telespectador, obrigado doutora Heloísa, até uma próxima oportunidade. Obrigada, deputada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto